Hoje é quinta-feira, 28 de março, vocês podem ver que estão só aqui no estúdio, né? Só entre aspas, toda a nossa equipe tá aqui nos bastidores. Mas eu quero dizer que Albert Silva não está aqui, mas está no centro de Três Lagoas, porque é dia do nosso quadro TV Sem Presa. E Albert Silva, conta pra gente onde você está, tem novidades, tem presente? Gente, como que tá por aí no centro de Três Lagoas? Muito bom dia, meu amigo. Oi, Mari, bom dia pra você, bom dia pra toda a nossa audiência. TV Sem Presa hoje está, sabe aonde? Na Mega Real, isso mesmo, Mega Real aqui em Três Lagoas. Olha, nós vamos entrar aqui na Mega Real, porque, olha, vou falar pra você, é uma loja completa, viu? Ó, tá eu aqui e o Ricardinho, e o Ricardinho vai mostrar aqui a loja. Olha só a loja, gente, uma loja completa, a Mega Real aqui em Três Lagoas. A Mega Real é uma loja que está localizada aqui na Rua Bruno Garcia, no centro, viu? Que oferece aqui, ó, uma variedade de produtos pra você. Tá aqui, ó, o pessoal já comprando, né? Olha só que legal, viu? O pessoal tá comprando. Ó, tem muita coisa em promoção aqui na Mega Real. E deixa eu te contar um negócio legal, ó. Tem ovos de Páscoa? Tem ovos de Páscoa, viu? Ó, tem chocolate? Tem chocolate também. E aí, eu que sou pai, né, gosto de vir aqui na Mega Real, junto com a Pâmela, pra comprar muita coisa legal pras minhas crianças. Porque, ó, você vai encontrar aqui esses salgadinhos, né? Ó, tem Doritos, tem Cheetos, tem Fandangos, olha só, tem batata, tem muita coisa legal. Agora, se você gosta de doce igual eu, tem muita coisa de doce. Olha só, Ricardinho, olha só o tanto de doce que tem aqui, ó, Paçoca, doce de leite, ó. Você vai encontrar aqui, é pé de moleque, tem muita coisa legal aqui na Mega Real, viu? E, ó, tem água também. Naquela parte ali, um pouquinho ali mais no fundo aqui, tem esses sucos aqui que tá na promoção, que é o suco Capo Del Valle, a R$ 1,99, gente. Olha só, ó, isso aqui a molecada adora, ama, né? Suco Capo Del Valle, a R$ 1,99, aqui na Mega Real. E é o seguinte, Mari, a gente preparou algumas ofertas pra você, que tá ligadinha aqui no nosso TVC agora, e tem também uma promoção. Vamos fazer o seguinte, Ricardinho, R$ 200,00. R$ 200,00 você vai mandar aqui pro 6781054950. 6781054950, coloca aí, eu quero, R$ 200,00 no final do nosso TVC agora. Tem que mandar, hein? R$ 200,00, tá? Vamos fazer o seguinte, vamos mostrar lá os produtos. Vamos mostrar os produtos que estão aqui em promoção, aqui na Mega Real. Loja completamente lotada, tá todo mundo querendo comprar chocolate, todo mundo querendo comprar aqui os utensílios aqui. Olha só aqui no freezer, tem tudo, tem energético, tem tudo. Só que a gente preparou algumas ofertas legais, exclusivas, que só a Mega Real tem, que tá aqui nesse panfleto, viu? Que é o alerta de ofertas. Tudo bem, senhora? Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos ao vivo aqui no nosso TVC. E olha só, minha amiga Mário Verdun, olha só aqui os produtos que estão em promoção aqui na Mega Real, que a gente preparou aí pro telespectador da TVC. Ó, esse salgadinho Fandangos, R$ 2,49, viu? Na sequência, você vai ver aqui o suco capo Del Valle de 200ml a R$ 1,99. Tem também o achocolatado Líder de 200ml a R$ 1,00 aqui na Mega Real. Refrigerante, ó, refrico, de 200ml a R$ 0,99. O energético, tem energético aí, ó, o energético aqui, ó. Energético Furioso de 250ml a R$ 1,99. Ó, tem o Cooks Mr. Brown de 60 gramas a R$ 1,49. Olha só essa bolacha ali, ó, biscoito salgadinho Tux de 100 gramas, viu? A R$ 1,49. Geladinho, olha o tanto de geladinho que é o famoso gelinho, gente. Esse gelinho, ele vem com 40 unidades. Quanto, Albert? R$ 6,99 aqui na Mega Real. Tem a cerveja Amistel, tem cerveja? Vende cerveja aqui na Mega Real? Lógico que vende, R$ 2,49. Cup Noodles, ali, ó, do lado da cerveja Amistel a R$ 3,99. Tem temperos Esperança de diversos aí a R$ 1. E o frango a passarinho, temperado, pioneiro, 750 gramas a R$ 8,49. Então, faz o seguinte, ó, vem pra cá, vem pra Mega Real, porque a Mega Real traz pra você aqui os melhores produtos. Tá valendo a promoção, hein, Ricardinho? Ó, vamos colocar o telefone, o telefone tá na tela, R$ 200. R$ 200 eu quero entregar pra você que tá ligadinho aqui no nosso TBC agora. 8105-4950, 8105-4950, coloca a palavra lá, eu quero, viu? Eu quero aqui na Mega Real, vem pra Mega Real, vou passar pra você agora o endereço que tá ligadinho aqui no nosso TBC agora. Fica aqui no centro da cidade, na Rua Bruno Garcia, 453. Oferece essa grande variedade de produtos alimentícios, bebidas, utilidades domésticas, produtos de limpeza, higiene pessoal. Tem linha PET, viu? Pro gatinho e também pro cachorro. Então, aproveita aí os melhores preços, além disso, pode acompanhar as redes sociais aqui da Mega Real. Ó, que eu vou falar pra você que agora, Mário, ó, tem a Mega Real Três Lagoas no Instagram e no Facebook Mega Real. Então, acessa aí, viu? E tem também o WhatsApp que é o 8105-4950. Então, vem pra cá, vem pra Mega Real, Mário Verdão! E aí